Música Aconteceu na manhã desta terça-feira, na sede do Poder Legislativo Municipal, a posse do vereador professor Gleison Araújo, que assume a vaga deixada pelo vereador Teodomiro Neto. Gleison esteve na sede do poder e recebeu das mãos do presidente da casa, Igor Martins, o termo de posse. Olá, olá Kixerambim, estamos aqui hoje no prédio histórico da Câmara Municipal, na sala da presidência, juntamente do vereador Dede Almeida, do vereador Pedro Paulo e da vereadora Ana Edna, dando posse ao novo vereador Gleison Araújo, dar boas-vindas ao novo vereador. Tenho certeza, Gleison, que será dois anos de muita luta para o nosso município e o nosso abraço e conte com a gente na presidência e com a mesa diretora. Bom, Igor e todos os nossos munícipes, eu queria agradecer a receptividade em nome do presidente, da nossa vice-presidente Ana Edna, Pedro Paulo, primeiro secretário, nosso colega Dedé, por essa receptividade. Nós estamos aqui, com certeza, vamos construir juntamente com essa equipe, com o parlamento do nosso município, um mandato participativo, que nós possamos juntos contribuir para o bem, para o desenvolvimento do nosso município, que pelo decorrer de tantos anos de crescimento, que ele possa continuar crescendo, respeitando, sem dúvida, os poderes, o executivo, o legislativo, também o judiciário. A nossa missão aqui nessa casa é representar bem o povo de Kixeramubim e ter esse diálogo saudável com as instituições que compõem a nossa cidade tão bonita, tão honrada e que tem uma história tão bonita de luta e de vereadores que passaram por esse parlamento, que deixaram história. E aí eu não poderia deixar de citar nosso grande Teodomiro Neto, que nos deixou, nós não perdemos apenas um vereador, nós perdemos uma grande mente, um vereador atuante, uma pessoa de mente extraordinária, que tinha um conhecimento vasto, principalmente do legislativo e que nos deixa, e nós vamos seguir com essa missão de assumir aqui o lugar, não o lugar dele, mas essa vaga na Câmara Municipal, porque o lugar dele é insubstituível, e aqui abraçar a todos os nossos municípios e principalmente também a família do vereador, que Deus possa nos abençoar e fazer esse resto de mandato, dois anos, um mandato saudável, com muita luta e coragem para o bem de Kixeramubim. Nós é que agradecemos, e realmente você tem uma grande missão, que é substituir o insubstituível Teodomiro, o grande constituinte, e conte com a gente. Obrigado.